Não venha provocar com o seu amor Vem me dizer que eu sou muito mais Do que cê pode ter Não venha provocar com o seu calor Vem me aquecer E quando eu quero mais Cê finge não querer Eu faço tudo, mudo, pulo o muro Escuto os passos de quem anda até você Eu jogo fora, erro, engano, vou embora Troco carro, corro pra não ver Eu faço a louca, ligo, finge, esqueço E apareço pronta pra enlouquecer Nananá, nananá, nananá Nananá, nananá Nananá, nananá, nananá Não venha provocar com o seu calor Vem me aquecer E quando eu quero mais Cê finge não querer Eu faço tudo, mudo, pulo o muro Escuto os passos de quem anda até você Eu jogo fora, erro, engano, vou embora Troco carro, corro pra não ver Eu faço a louca, ligo, finge, esqueço E apareço pronta pra enlouquecer Nananá, nananá, nananá Na, 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 na Eu jogo fora, erro, engano, vou embora Troco o carro, corro pra não ver Eu faço a louca, ligo, fingo, esqueço e apareço pronta pra enlouquecer